Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019. Eu sou Eduardo Moreira, no canal Resistente. Venho aqui em edição extraordinária apenas para dar as seguintes notícias. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, há cerca de 20 minutos atrás, que, aliás, aprovou relatório alternativo do senador Vital do Rego, do Partido Socialista Brasileiro, que suspende os efeitos do decreto relativo ao porte de armas editado pelo presidente Jair Bolsonaro. Importante destacar que esse parecer aprovado ainda terá que ser submetido à votação do plenário do Senado Federal. Mas é importante, uma vitória importante da oposição contra esse aberrante decreto do governo federal, que, antes de aprovar o relatório alternativo, votou contra, em sua maioria, ao relatório proposto por um senador governista. Vamos continuar com a pressão nas ruas contra o porte de armas, contra o ilegal porte de armas pela população brasileira. Vemos ainda dar a notícia que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal o caso relativamente à extinção dos conselhos também realizada pelo governo Bolsonaro. O relator da matéria, ministro Marco Aurélio de Mello, votou concedendo uma liminar de que o governo não pode extinguir conselhos criados por lei. A votação segue seu ritmo no Senado Federal. Qualquer novidade, voltaremos em edição extraordinária. Por fim, sempre fazemos aquele pedido de quem não for inscrito. Inscreva-se no canal, dê likes e compartilhe os vídeos. Muito obrigado e boa tarde a todos.